É rapaziada, vou pintar essa grade aqui, essa cor não ficou boa não, já comprei spray aqui, spray brilhante, espero que fique bom, nem vou desmantar isso aqui, só vou isolar aqui e passar fita aqui e já vou lixando ela, lixa d'água, lixinha d'água, R$360,00 e água. Vou lixar aqui só pra dar uma limpada. Vou dar uma limpada agora, aqui ó, tá lixado, chegou no plástico agora. Aqui ó, limpado, tá vendo ó, as lixadas aqui. Aqui ó, aqui até saiu o plástico, no plástico já. Secar bem, isolar, passar a primeira demão. Nossa, eu não ia tirar a colmeia por causa que eu tava com medo de quebrar isso aqui porque é paralelo, mas eu acho que vai dar pra tirar e vai dar menos trabalho que eu empapelar isso aqui. Bora tirar, se não assistiu como que tira, tem outro vídeo aqui em cima. Vou comer a tirada. Não é tão vagabundão não, ele é bom que ele é mais macio, ó. Aí o risco de quebrar é menor. Aqui ó, limpar. Achei um negocinho bom pra apoiar, ó. Primeira demão dada. Vou carregar muito que tá úmido o tempo. Aí é meio perigoso ficar esquisito, né? O Kelsberg já ficou, na verdade. Segunda demão dada aqui ó, ele vai alisando, ó. Conforme você vai passando de pouquinho, ele vai alisando. Secar sempre de pouquinho aqui e meter baixo. Na terceira demão, ó, ele vai alisando. Tô praticamente pulverizando só a tinta. Nem carreguei nada ainda. Ó, isso aqui vai tudo sumir, ó. Aqui já tá mais liso, tá vendo? Bora agitar a lata. O preço tá acabando. Então pra não espiar, eu já vou pegar o spray. E dar isso aqui pra fazer os acabamentos por dentro, assim ó, sabe? Pra não correr o risco de espingar demais e perder o serviço. Vou gravar só quando eu finalizar, porque evolui muito pouco o cabo da mão, ó. Tá mais lisinho já. Aí ó, terminado. Dá pra enxergar aí, ó. Deu uma boa alisada. Depois de três latas de tinta. Mas ficou belezinho. Não ficou tudo desse jeito, né? Porque senão... Já sai muito caro. Da próxima eu vou mandar alguém pintar isso aqui na pistola, que sai mais barato, viu? Então... É isso aí. Colocar a colmeia agora. Tá aí, ó. Colmeia montada. Pegar o logo que tá no box lá no carro. E fazer a troca. Peguei o emblema. Só colocar e trocar ali. Cromada tirada. Preta montada pra logo. A Braba ali. O Bart. Vamos colocar. Tá aí, ó. Finalizado. Agora sim. Tá inteira preta, ó. Grade. Emblema montado. Para-choques que eu já mostrei no outro vídeo. É isso aí, ó. Vou deixar uma imagem aqui, ó. Fazer a capa aqui também, já. Ó. Isso aí, então. Finalizado. Ao Black. Só vou fazer mau negócio. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou! Boa noite! Tchau, tchau! E aí, tchau!